Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez conversando com você sobre questões lindíssimas e fantásticas da língua portuguesa. Eu sou a professora Daniela Tatarin, professora de língua portuguesa aqui na Prova Concursos e este é o Português para Concursos Públicos. Um programa muito bacaninha que a gente organiza com muito carinho, especialmente para você, sobre temas da língua portuguesa. E se você já é inscrito no canal da Prova Concursos, já acionou o sininho, está recebendo as notificações, receba o meu carinho, meu muito obrigada. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, não esquece, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se você já está assistindo a programas há algum tempo e ainda não se inscreveu, se inscreva, assim você vai receber as notificações. Se inscreva, acione o sininho e sempre que surgirem as novidades, olha que a gente trabalha bastante para que essas novidades surjam semanalmente, você vai ser notificado. Hoje a gente vai falar de um ponto da língua portuguesa que em algumas provas é assunto cobrado, em outras nem tanto, mas ainda assim é um assunto que costuma complicar um pouquinho o meio de campo. É importante, ajuda você, é uma questão gramatical, ajuda você no entendimento do significado de algumas palavras. Por isso, trouxemos ele para cá, vamos falar sobre formação de palavras. Não sei se você sabe, mas é possível formar palavras em língua portuguesa a partir de dois processos básicos. Um chamado de derivação e o outro de composição. Vamos falar da derivação primeiro, o que é uma palavra derivada, né? Então a gente chama de palavra derivada ou de derivação a formação de um novo vocábulo a partir de outro, ou seja, a partir de uma palavra eu crio outra palavra, tá? E são seis processos distintos para essa derivação. A prefixação, a sufixação, a prefixação e sufixação, a parasíntese, a imprópria e a regressiva. Eu vou explicar por meio de exemplos o que é cada um desses casos. Antes, é legal reforçar o seguinte, para eu ter uma palavra formada a partir de prefixação ou de sufixação, prefixação e sufixação, ou ainda a parasíntese, eu preciso entender o que é um afixo para eu poder entender isso. Então, afixo é um termo não fixo, ou seja, um elemento mórfico que eu acrescento a palavra antes ou depois da raiz para trabalhar com essa nova formação. Então, existem dois afixos, né? O prefixo, que é aquele afixo que eu coloco antes do radical, e o sufixo, que é aquele que eu coloco depois, tá? Então, se eu olhar para a palavra infeliz, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a palavra feliz como a minha palavra primitiva, vou perceber o in aqui, que é um prefixo de negação, e aí eu criei uma palavra por derivação prefixal, infeliz. Se você observar aqui, o felizmente, ó, é a mesma raiz, mas agora eu acrescentei o mente, que é um sufixo, e criei uma palavra a partir de um processo chamado sufixação. Coloquei na palavra primitiva um sufixo, criei uma palavra nova, o felizmente. Em infelizmente, eu continuo tendo o feliz, mas aqui eu adicionei um prefixo e um sufixo. Observe que existe infeliz e existe felizmente. Então, a inserção, tanto do prefixo quanto do sufixo, ela pode acontecer de forma progressiva. Não é simultâneo. Se eu tirar o prefixo, existe infelizmente. Se eu tirar o mente, existe infeliz. Então, aqui, como eu coloquei um prefixo e um sufixo, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Agora, olha como, infelizmente, é diferente de entardecer. Entardecer vem de tarde, tá? E o que eu acrescentei aqui? Um prefixo... E um sufixo. Só que não posso dizer tardecer. Também não posso dizer entarde. Por quê? Porque, neste caso, para esta palavra, a colocação... Opa! A colocação foi simultânea. Sempre que a colocação de um afixo, prefixo e sufixo, é simultânea na palavra, eu tenho o que se chama parasíntese. Então, aqui é um exemplo de prefixação, aqui é um exemplo de sufixação, aqui é um exemplo de prefixação e sufixação, e aqui é um exemplo de parasíntese. Temos ainda dois processos, a derivação imprópria e a derivação regressiva. Vamos começar pela derivação regressiva. O que é isso? A derivação regressiva, ela acontece quando a gente produz o que se chama deverbal. Então, o que é um deverbal? É um substantivo que se origina a partir de um verbo. Então, olha o que acontece aqui com a palavra troca. Troca vem do verbo trocar. Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um substantivo. Ainda assim, quando eu digo para você a troca do jogador, você pensa na ação de trocar, porque troca é um deverbal. Assim como é deverbal voo, fuga, combate, ok? Ó, combate. São deverbais, são substantivos que se originaram a partir de verbos. Isso é a derivação regressiva, tá? O que é a derivação imprópria? Então, a gente tem a derivação regressiva aqui. O que é a derivação imprópria? A derivação imprópria acontece sempre que muda a classe gramatical da palavra, mas não muda a palavra. Então, eu chamo de derivação imprópria a troca de classe gramatical. E eu só vou conseguir perceber a derivação imprópria num contexto, que é o que a gente vai ver aqui agora. Quando eu digo era um homem velho, observe que aqui a palavra velho está qualificando o homem. Então, aqui eu tenho velho adjetivo. É diferente do velho que está aqui. Determinado por um artigo. Então, esse velho aqui é um substantivo. Veja que as duas palavras são escritas da mesma forma, mas elas pertencem a classes gramaticais diferentes. Porque quando eu tenho derivação imprópria, a palavra não muda. O que muda é a sua classe gramatical. Essas são as seis formas de derivação. E a composição? Como é que funciona? Vamos falar de composição agora. Então, a composição é a formação de uma nova palavra a partir da união de outras palavras. Então, existem dois processos. Um chamado justaposição e um chamado aglutinação. O que vai mudar? Na justaposição, não há o que a gente chama de perda de elementos mórficos. Na aglutinação, há perda de elementos mórficos. Então, os substantivos compostos, eles podem aparecer para a gente unidos por hífen ou numa única palavra, um único vocábulo. E, ainda assim, eles serão compostos. Veja o que acontece com guarda-roupa. Guarda, aqui, a ideia de guardar. Então, eu tenho uma palavra unida à outra palavra sem perda. Não há perda de elementos mórficos. Então, aqui eu tenho uma justaposição. Agora, o que significa embora? Ora, significa em, boa, hora. Em, boa, hora. Perdeu, né? Perdeu o A, perdeu o HO. Então, quando há perda de elementos, a gente tem a aglutinação. São apenas duas possibilidades de composição. Aglutinação ou justaposição. Aí, você observa se tem ou se não tem perda. Uma palavra que é aglutinação bem famosa, pernilongo. Pernas longas. Fidalgo. Filho de alguém. Vinagre. Vinho. Acre. Então, a aglutinação, ela acontece sempre que há perda de elementos mórficos. A justaposição é a colocação desses termos juntos, formando um novo vocábulo sem alteração estrutural. Ok? E é claro que eu separei um exercício para a gente resolver. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício, na nossa questão da Banca OCP. Concurso para Soldado, nível super... Soldado? Não. Concurso de nível superior. Secretaria de Administração de Goiás. Ok? Prova de 2022. Questão difícil essa aqui. Vamos lá. Sobre o processo de formação de vocábulos e seus significados no texto, assinale a alternativa correta. O vocábulo neoclássico é formado a partir de um processo de derivação prefixal, sendo neo o prefixo e clássico o radical. E eu vou dizer para vocês... Eu vou até aparecer... Não, eu vou ter que aparecer. Eu vou dizer para vocês que muita gente já vai direto aqui e marca A. Porque muita gente pensa que neo, que significa novo, é prefixo. E não é. Olha só. Vamos voltar para a questão. O termo insatisfação, neo, não é prefixo. Tá? Não é prefixo. Por isso não é A. Não confunda. O termo insatisfação é formado a partir de um processo de derivação prefixal em que IN possui sentido similar aos prefixos IN, como em impenitente, e IN, como em ilegal. Então, insatisfeito, aquele que não está satisfeito. Impenitente, aquele a que não se atribui penitência. Ilegal, aquilo que não é legal. Então, IN é prefixo? Sim. Sentido similar? Sim. Resposta correta? Sim. Vamos dar uma olhada nas outras. No texto, os termos gritante, no quarto parágrafo e dominante, no sexto, possuem significados similares a que grita e que domina, respectivamente. Que domina ok e que grita não. Não tem o texto, eu deveria ter colocado o texto aqui. O termo adequadamente é formado a partir de um processo de composição em que as palavras adequadamente são justapostas. Mente aqui é sufixo, não é justaposição, não é composição. Mente é um sufixo, então é derivação. Então, é letra D, também não é letra C. E os termos crescimento e aumento são formados por um processo de derivação sufixal em que o sufixo mento se une a um verbo para formar um substantivo. crescimento, eu até tenho um sufixo, aumento não, aumento de aumentar, eu tenho aqui uma desinência, então eu não tenho esse sufixo, essa afirmação está incorreta, não é derivação sufixal, crescimento de crescer até vai, mas aumento esse termo não, ok? Veja, era um assunto mais difícil, mas a gente dá conta, tem que prestar muita atenção, tem que tomar cuidado, como eu disse, não é um assunto que costuma ser muito recorrente, mas quando aparece, aparece esse tipo de questão mais complexa, ok? Espero que você tenha gostado e me despeço avisando que muito em breve tem mais. Aguardo por todos vocês o nosso próximo Português para Concurso Público. Um beijo grande, bom estudo e até o próximo programa.